É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Esse é o DJ Nogueira, o DJ dos progressos de São Paulo naquele pique Esse é o Nogueira, porra 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 Vai, bucetão Da piroca de ladrão, ó Vai, bucetão Vai, bucetão Vai, bucetão Da pirapira, pirapira, pirapira Piroca de ladrão Vai, bucetão Bem, bucetão Vai, bucetão Da piroca de ladrão Vai, bucetão Bem, bucetão Vai, bucetão Da piroca de ladrão Me viu de groque, rada de motão Sem capacete, novinha Não tem costume de trombar com os caras desses Me viu pra favela Pela, conheceu macete Conheceu macete Conheceu macete Nois vai fuder Chapadão de bico verde 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 Pra fuder comigo, ela faz essa parada E para, e para, joga a pele negra na minha cara Esse é o DJ Nogueira, o DJ dos progressos de São Paulo naquele pique Esse é o Nogueira, porra Vai, vai no setão, vai no setão Da piroca de ladrão Vai, vai no setão, vem no setão Da piroca de ladrão Vai, vai no setão, vem no setão Da piroca de ladrão Vai, vai no setão, vem no setão Da piroca de ladrão Bebeu de gró e ladrão de motão sem capacete Novinha não tem costume de trombar com os cara desse E vem pra favela, pra ela conhecer o macete Conhecer o macete Conhecer o macete Nós vai fuder chapadão de bico verde 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 Mas, pra, pra fuder comigo Ela faz essa parada O quê? E para, e para Joga penedeka na minha cara Vai, e para, e para Joga penedeka na minha cara Vai, e para, e para Joga penedeka na minha cara Andan, e para, e para Joga penedeka na minha cara Obrigado.